Toma, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, abre a boquinha, toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha, não vou dar esse mole de engravida essa novinha, não vou dar esse mole de engravida essa novinha, tacar na chota, pede é o Tom Araújo, o monstro. Toma, 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 toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, papo, papo de duas equipe, encostou o caminhão, ela atravessa a defesa, tem problema não, DJ Elton Araújo, o monstro. Vamos pegar babado pra largar esse cuzão, vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vamos pegar babado pra largar esse cuzão. Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar, calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar. DJ faz minha boca de cop, joga leite sem parar, tu pode gozar, tu pode gozar, pode gozar, chupo 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 chup Toma, toma na jaguinha Toma, toma na jaguinha Abre a boquinha Toma, toma na jaguinha Toma na jaguinha Aê, avô, barão Avô, barão Tá tudo monitorado E no comandante de carbo e PC E aí, meu mano, é de CLZ Maladeza das comunidades Tô, 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 tô